Tem um tipo de olho agora, que é conhecido como olhos adesivos, é uma febre de olhinho adesivo, né? Tem olhinhos adesivos de todos os tipos, pra boneco fofinho, pra boneco humanizado, pra chibi, pra todos os tipos. Eu gosto, e eu uso nos meus humanizados, chamam olhos realistas, né? Esse aqui com essa medida, de 4,2, 4,2 milímetros. Aí também vende assim de combo, olha, que a pessoa pode escolher o tamanho que ela quer. Aqui tá faltando porque eu já usei essas cores aqui, tá? Então aqui tem vários tamanhos, ó. Isso aqui é só a íris do olho, que dá pra você usar no rostinho do seu boneco. Muito bem. Eu vou mostrar aqui, quando eu comecei a fazer esse olhinho adesivo, na verdade, nas minhas caricaturas, eu comecei lá em 2012, por aí. Eu comecei a fazer, através de um curso que eu fiz com a Juliana, que é do Canadá, esse rostinho aqui do Johnny Depp, que na verdade a gente fez com um olho de papel. Dentro dessa pálpebra aí, tem um olhinho de papel, que é com um papel fotográfico. A gente fez a imagem do próprio, do olho do próprio Johnny Depp, imprimimos e passei verniz. Essa foi a técnica que nós utilizamos. Muito depois disso, que veio essa ideia da íris. Mas antes de existir isso, já existia a ideia da íris lá nos tutoriais dos gringos. E também em alguns tutoriais que eu tinha visto de Patrícia Fernandes e outras pessoas, tá? Então vem por aí. É muito antigo essa ideia da íris, de colocar íris nos olhinhos dos humanizados. Aí, quando eu falo de estrutura, eu tô falando disso aqui, ó. O olhinho, o rosto da gente, né, quando você vai fazer a estrutura do olhinho, você tem que entender que o nosso rosto, ele não é chapado, reto, que nem o olhinho adesivo. O olhinho adesivo tem pouquinha coisa de voluminho, ó. Se você olhar assim, de lateral, não sei se dá pra ver, ó. De voluminho que eu digo assim, ó, de lateral. Ele não tem. É bem pouquinho, mas muito bem. O que eu quero explicar é o seguinte. O olho, o olho da gente, ele é redondo. Ele é assim, ó. O olho da gente, ele é redondinho. Então, quando eu vou fazer um olho realista mesmo, na verdade, na verdade, você tem que fazer do humanizado, é com uma bolinha pequenininha, ó. Eu faço uma bolinha, deixo ela aqui no palitinho secando, do tamanhozinho que eu quero. Depois eu faço a íris, né? Vamos imitar uma íris, ó. Vou mostrar aqui. Que é uma coisa, gente, minúscula, ó. Vamos pôr. E depois eu envernizo o olhinho, ó. O que eu quero passar aqui é que o olhinho, o olhinho, ele é redondo. Então, quando você for fazer o enxerto do rosto, do olho no rosto, você tem que primeiro começar na estrutura. Coloca o olhinho redondinho, depois você vem colocando o voluminho de massa, pálpebra, nariz e tal. Entendeu? É como eu fiz desse aqui. Essa bola de... Essa bola de isopor que se transformou nesse crânio, que depois se transformou nessa escultura aqui, tá? Nesse rosto. Então, o que eu fiz? Eu fiz o enxerto de todos os detalhes. Mas e esse olho aqui? Você acha que é um olhinho de bola de biscuit, bolinha de massa de biscuit ou de olhinho adesivo? Falo pra vocês. É um olhinho adesivo. Tá? O que você pode fazer é colocar o olhinho adesivo e por trás você fazer esse voluminho de massa. Pra facilitar o processo. Mas, se você quiser fazer desse jeitinho, pra ficar mais realista, com a bolinha de massa, você tem que esperar secar a massa de biscuit. Você não pode colocar a massa de biscuit mole e já enxertar a pálpebra. Por quê? Porque ela vai se movimentar a bolinha de biscuit. E o seu boneco vai ficar vesgo ou birulho. Ou então ficar com o rostinho em posições diferentes. Então, pra você fazer isso, você tem que fixar ele depois que a bolinha de isopor estiver seca. E aí sim, você acrescenta os detalhes. Existe muitas diferenças de olhos, mas você fala assim, mas é um detalhe tão pequeno. Eu posso colocar com olhinho adesivo? Pode. Eu posso fazer com bolinha de massa? Pode. E eu faço muitas. Deixa eu mostrar aqui. Eu faço assim, ó. Muitos olhinhos. Deixo no palito secando. E deixo prontinho, ó. Ó. Deixo vários olhinhos prontinhos pra quando eu for começar meus projetos. Isso aqui é humanizados. Se for pra caricaturas grandes assim, eu já faço um outro tamanho de olho, tá? Ó. Se é pra busto, é outro tamanhozinho de olho. E eu sempre deixo algumas coisas pra poder acelerar o meu processo. Ó. Esse aqui são os olhinhos, ó. Aqueles olhinhos de massa de biscuit. Os dois. E esse aqui é o olhinho pintado com tinta acrílica e eu acrescentei a pálpebra. Então, tem vários tipos de olhinhos que você pode fazer. Vários tipos de olhinhos, tá? O importante é você praticar e você fazer com o que você tem. Não se tornar um obstáculo pra você. Ah, vou deixar de fazer porque eu não tenho um olho adesivo. Ah, vou deixar de fazer porque eu não sei pintar os olhos. Então, cabe você buscar aquilo que você tem ali pra você começar a criar suas esculturas. Você começar a praticar e ver o que que você se adaptar melhor. Se é de massa, faça tudo de massa. Depois me regule no verniz. Deixe secando e deixe ali pronto. Como eu deixo aqui, ó. Tem várias caixinhas assim. Que eu deixo várias coisas aceleradas. Já vários processos acelerados. Tanto o rostinho, na primeira fase. Quanto os olhinhos, tá? Deixo vários olhinhos, várias bolinhas de massa branca. E depois eu tenho uma caixinha que eu deixo vários olhinhos. Já com a pintura dos olhinhos com verniz. Com a íris e com verniz. Já sequinho, pronto pra usar. E deixo separadinho. A azul, o olhinho castanho, o olhinho verde. Já pronto pra poder trabalhar. Então, isso tudo é produção. Você pode criar uma produção do seu trabalho. E assim facilita na hora de você criar as suas peças.